É que ela tá impressionada com o volume do tempão Gosta de ladrão, gosta de ladrão É que ela viu Marcos Vinícius de pé, se deu condição Pra jogar o bundão, pra dar sentadão E ela quer sentar, quer surtar O Marcos Vinícius porque ele tá de AK E ela quer sentar, quer surtar O Marcos Vinícius porque ele tá de AK E ela quer sentar, quer surtar O Marcos Vinícius porque ele tá de AK E ela quer sentar, quer surtar O Marcos Vinícius porque ele tá de AK Viveu na favela de pente na mão Novinha safada, me deu condição Lento com essa amiga, vem flexionando O gabundo é gostoso pra minha facção Coisa dos cara do crime Coisa dos cara que é forte Coisa do Marcos Vinícius É cortador dos malórios Viva, desenvolve, desenvolve N Já que conseguem dizer que ela não acontece, Chama que ela desce, 3 de semana A de droga pra ela, banha e lança A vida de bandido, respira na arma Esse é DJ Renan da PDS, DJ Cabilão Tá lançando só por o bra, 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 bra Desce com força, você tem as piranha Tenta com força, você tem a piranha Desce com força, você tem as piranha Marcos te pega gostosinho e não escra Desce com força, você tem a piranha Desce com força, você tem a piranha Desce com força, você tem a piranha Marcos te pega gostosinho e não escra Não vou te ajudar